É uma luta danada entre as duas equipes, os torcedores das duas equipes, inclusive o público. Tá convidado sim pra acompanhar a partida. Cai a primeira bola. Ao menos nesse primeiro período, nesse início de jogo que você vai acompanhando com a gente aqui no YouTube e também no Facebook. Que bela bola! Agora caiu! Alô, Mariana Fraga! Alerta de estreia agora pelo lado do Brasília. No rebote ofensivo, mais uma vez o Cerrado. Chega, não consegue botar lá o Rafa Moreira. A gente traz a informação, traz toda a análise da partida, mas é muito legal também, de uma maneira mais leve, descontraída, a gente brincar aí com todo mundo. Pessoal no chat do YouTube, manda pra gente aí, eu adoro compartilhar minhas informações com vocês e é sempre um prazer no chat do YouTube. Agora eu olho com muita desconfiança pra esplacar, sabe? Toda vez que eu olho, agora eu tô desconfiada. Essa bola veio chutada pra três pontos! 33 a 23, 10 pontos à frente o time do Cerrado. Impressionante como mexeu! Uau, que cravada! Sensacional, Juan! O Atlético parece que começa a desenvolver também, porque vai realmente se sentindo mais seguro, hein, Marcel? Olha essa cravada! Renomadíssimos! Thiago Splitter, campeão do NBA e hoje assistente... Uau! Nossa! Para tudo! Para tudo! Parei! Parei! Quem é que foi? Você viu? Eu espero que a gente possa repetir esse lance. E coisas... Olha isso! A categoria no passe, a finesse no passe do Pierotti. Justamente o Eric Thomas, ele que acabou de chegar, soltou no Rava. Vem o Jemerson. Essa bola enterrada subiu, subiu bem demais, João Pedro! Já, já, pra você que tá em Brasília, a Mariana Fraga vai trazer o boletim médico informando a situação dos dois jogadores! Eu bem que tentei ignorar o time do Cerrado. Pode disparar daí, se quiser, o Rafa Moreira. Nada! Ele prefere lá embaixo, com o Serjão. Tá lá o pivosaço. E agora essa bola que veio do braço esquerdo. A tentativa, a bola não cai. Fica quente o jogo mais uma vez. Soltou lá do lado esquerdo com o Eric Thomas. Fez o giro. Que finta sensacional, Eric Thomas! Cinco minutinhos. Cinco e dois. Trabalha. Basílio. Encostou. Olha como chega pra fazer a parede. Que bela bola! Garotada curte demais. E é um ambiente extremamente saudável. Olha o Dawkins! Que coisa, Dawkins! Ponto o time do Bruno Lopes nesse ataque. Pierotti. Vai sozinho que nada. Passou por trás. Que bela bola! Que belo lance pro Juan! Agora é aquela hora. Olha essa jogadaça. Vamos ver. Quase escapou essa bola da mão dele. Mas ele é muito ágil, Lu. E aí ele vai pra craval. Dawkins. Bateu a carteira dele. Nossa, tomou sem dó, nem piedade. Botou na frente, Eric Thomas! É o Juan, é o cara do jogo. O Juan, perfeitamente. Eu enxerguei um zero, onde está um oito. Não, mas a sexta foi do Thornton, Lu. O Juan rouba a bola, puxa o contra-ataque, dá assistência ali pro Thornton. E eu tinha falado, faltava a roubada de bola pra ele preencher todas as estatísticas. Então, Obrigado.